Olá galera que curta o canal Oderlan Silva Coisas da Natureza. Pessoal, é quase impossível a gente ver uma coisa bacana dessa e não fazer um vídeo, certo? Eu tenho vários vídeos aí no meu canal com esse tipo de lagarto, certo? Que é a iguana rezadeira. Acho que vocês devem pensar assim nossa como ele faz vídeo com esse tipo de animal, esse lagarto, mas é porque pessoal é quase irresistível a gente se deparar com uma iguana dessa e não fazer um registro. Essa daqui ela é nova, uma iguana, um filhote de iguana, certo? Como vocês podem ver, ela está um pouco alta. Eu estou fazendo o primeiro vídeo, certo? Para mostrar a vocês. Ele é bem verdinho esse aqui. Como eu falei, é um filhote. Eu vou tentar capturar ele para fazer um vídeo mostrando ele a vocês mais de perto, se eu conseguir capturar. E é isso aí pessoal, é como eu falei. É quase impossível a gente se deparar com uma iguana dessa, uma linda e maravilhosa iguana dessa e não fazer um registro, certo? Então é mais um vídeo, certo? Mais um registro. Espero que vocês tenham gostado, certo? Deixe este vídeo. Se tiver gostado, deixe o like, deixe o joinha e eu vou tentar capturá-la para mostrar ela a vocês mais de perto, certo?